Quatro consequências do abuso narcisista. Bom, já falei em outro vídeo, que vai ficar listado aqui no card, sobre o chamado transtorno do estresse pós-traumático. Transtorno do estresse pós-traumático, então, por definição, é uma condição bem específica que surge após uma experiência traumática. Essa experiência pode, inclusive, ser um relacionamento abusivo. Vou deixar o link para esse vídeo aqui, então, recomendo que assistam depois, e eu não vou falar especificamente do transtorno de estresse pós-traumático nesse vídeo. Mas poderia ser incluído também, ok? Então, fica aqui a recomendação. E falando de outras características, então. Primeira coisa que acontece, depois que você passa pela experiência de um relacionamento abusivo. Uma coisa que pode acontecer é você começar a demonstrar menos afeto. De repente, você demonstrou muito afeto na relação passada, mas a pessoa manipulava o seu afeto. Então, a pessoa te traiu, a pessoa mentia para você, te frustrou, e você começa a desenvolver uma espécie de inibição emocional. Talvez não da forma tão rígida, que acontece, por exemplo, no esquema de inibição emocional, mas após uma relação disfuncional, abusiva, é normal, é comum, que você desenvolva um pouco de inibição emocional. A segunda coisa que pode acabar acontecendo, ainda próximo da inibição emocional, é você revelar menos vulnerabilidades durante a relação. É inevitável, durante um relacionamento de longo prazo, a gente acaba confiando mais naquela pessoa do que nos outros, acaba permitindo que a pessoa conheça mais a nossa vulnerabilidade, conheça mais o nosso passado, conheça mais a nossa intimidade. Só que nem sempre a pessoa faz um uso ético disso. Nem sempre a pessoa faz um bom uso dessa informação. Muitas vezes, a pessoa que tem falta de empatia, a pessoa que é mais manipuladora, ela usa essa informação para te machucar depois. Ela usa a informação para te expor, para te difamar. Então, após passar por isso, é super normal você estar em uma relação aparentemente saudável, uma pessoa que te respeita, mas você começa a limitar as informações que você compartilha com a pessoa. Então, infelizmente, essa é outra consequência também. Terceira consequência, você começa a desconfiar das intenções da pessoa. Então, a pessoa, de repente, está agindo aparentemente bem, ou simplesmente tem um pequeno imprevisto, a pessoa, sei lá, combina um horário com você, não pode te ligar naquele horário, não pode comparecer ao encontro. Se você já foi traído recentemente, se você teve uma relação disfuncional, uma relação abusiva, infelizmente, você começa a achar que repetir aquela experiência acaba sendo o mais provável. Então, na mínima mudança de comportamento, na primeira mudança de comportamento que a pessoa tenha, você já começa a lembrar da sensação da relação abusiva. Em quarto lugar, uma outra consequência que também prejudica as suas relações é que você acaba sendo menos responsivo diante de demonstrações de afeto. Então, isso também tem um pouco a ver com a própria inibição emocional, mas imagina que assim, no passado, antes de ter consciência da relação disfuncional, da relação abusiva, você buscava ser proporcional, buscava retribuir demonstrações de afeto, gentileza, amor, carinho. Só que depois de você ter a experiência de receber isso em forma de manipulação, você começa a questionar se aquilo é realmente genuíno. Você começa a ter receio se vale a pena, de fato, retribuir aquilo vindo de alguém. Você começa a duvidar das intenções da pessoa, do caráter da pessoa, da índole da pessoa e não é impossível que você acabe desenvolvendo também esse receio. Então, a pessoa está te tratando com gentileza, com carinho, com amor, com afeto, não está te traindo, não está te mentindo, não está te manipulando, não está visando interesse, mas, ainda assim, você pode acabar ficando receoso e com medo, muitas vezes, de retribuir à mesma altura. Então, você tenta discretamente demonstrar um pouco de carinho, cuidado, afeto, mas mede as palavras, não quer parecer muito emocionado, não quer ser muito expressivo e isso pode acabar magoando algumas pessoas. Isso pode acabar, inclusive, estragando relações ou privando você de experiências que seriam positivas, mas, como diria o saudoso Ivan Esquerdo, a memória de medo nos mantém vivos. Então, por conta do trauma, por conta da experiência tão traumática no passado, você acaba evocando essa lembrança, acaba usando isso como parâmetro, parte do princípio que você pode ser exposto a isso no presente novamente e aí acaba controlando, assim, a postura que você tem no relacionamento. A boa notícia é que isso é perfeitamente modificável com terapia. Então, queria saber de vocês, quem aqui já passou por isso, já percebeu uma dessas características, deixa aqui nos comentários que eu posso, inclusive, gravar um próximo vídeo durante essa semana falando de algumas estratégias para modificar isso. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos, então, no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.